Olá, chamo-me Marco Gomes. Para quem não me conhece, sou um transmontano de gema. Sou da Alfândega da Fé, nascido e criado. E hoje vou-vos apresentar um prato que se fazia muito em casa da minha avó. Juntava-me-nos várias vezes para almoçar, à volta dos tachos, à volta da lareira. As próprias frituras também eram feitas nas frigideiras, em tripés. E este era um prato que eu trouxe de infância. É um prato muito simples. A minha avó, por vezes, vinha para a nossa casa e, quando ela chegava, dizíamos Vó, pode-me-nos fazer o arroz de costelinhas? Então é isso que eu vos vou apresentar hoje. É os sabores de infância, os sabores que me marcaram também a minha vida profissional. Porque, hoje em dia, o que eu faço é interpretar a cozinha tradicional portuguesa. É trazer os sabores que fui habituado por trás dos montes. Em Alfândega da Fé sempre vivi no campo, junto dos pastores, junto da horta, com todos os produtos o mais natural possível. E, então, esses sabores, hoje em dia, quero apresentá-los também aos meus clientes. E dar-lhes essa oportunidade de puxar a gastronomia tradicional portuguesa para uma mesa de autora. Vou começar, então. Então, não vos disse ainda o nome completo do prato. Arroz de costelinhas em vinha de alho, os congrelos. É o prato que eu, hoje em dia, ainda faço. Nomeadamente, tenho este prato aqui neste espaço magnífico. Um espaço com muita natureza, com muito verde. De onde é que eu me sinto também, de onde é que eu me sinto bem, nesta calma, nesta paz. É ótimo poder estar aqui, neste projeto que é o Mão Verde. Então, vamos começar. Como podem ver, aqui, esta parte é a parte da costela, que nós chamamos a costela rapada entre os montes. A costela está junto ao intercosto. Retiramos o intercosto e ficamos só com os ossinhos, que normalmente também podemos apreciar, grelhados, apenas só com sal na brasa. Temos esta primeira operação feita. Tem que se utilizar sempre uma faca mais forte. E depois vamos cortar em pequenos pedaços. Hoje em dia, em trajos montes, ainda tenho a sorte de ter criação de porcos. Então, nós utilizamos sempre a carne dos nossos animais, que é muito saborosa. Pronto. Então, vamos colocar a carne nesta bacia. E vamos fazer a nossa, digamos, a nossa marinada. Talvez parte do segredo também deste prato. Então, temos aqui a carne. Vamos utilizar o azeite esporão. Vamos temperar com sal. Vamos colocar umas folhas de louro. Vamos colocar, neste caso, uma legueta seca. A gosto. Vamos utilizar alhos. Uns três, quatro dentes de alho, conforme também o tamanho dos próprios dentes de alho. Vamos colocar laranja. E vai dar este toque mais cítrico na nossa marinada. Cortado em meias luas. Com casca. E agora vou utilizar o montevelho. Que é o vinho que depois vamos também degustar com o prato. Vamos colocar pimentão doce ou cloral, como queriam chamar. Vamos envolver bem. Vamos envolver bem aqui as costelinhas. Elas devem ficar bem misturadas na marinada. Quase cobertas. Portanto, a quantidade do vinho depende sempre também da quantidade da carne. A marinada está mesmo quase a cobrir a própria carne. E este, penso que é o primeiro segredo deste prato. É termos esta marinada, que devia estar no mínimo 12 horas. Normalmente, a minha avó deixava sempre a marinada de um dia para o outro. Vamos, então, agora começar por fazer um refogado. Vamos picar aqui a cebola. Só não pico a cebola como picava a minha avó, que a picava na mão. Mas não consigo fazer isso. Portanto, sou mais rápido na tarde. Ainda hoje em dia, a minha avó está a cozinhar e está a cortar a cebola exatamente na mão. Vamos, então, colocar primeiro aqui o azeite esperando. Vamos cobrir bem o fundo do techo com o azeite. Vou adicionar, então, a cebola. Como podem ver, a cebola não é necessário ser muito picada. Vou picar aqui também mais dois dentes de alho, ou três. Normalmente, nunca junto o alho ao mesmo tempo que a cebola, porque eu deixo alourar um bocadinho primeiro a cebola e depois é que misturo o alho. Vamos deixar, então, alourar aqui a cebola. Fazer um bom refogado. Todos os pratos que se fazem lá em casa são preparados e a vaza é azeite, cebola e alho. Também é aqui que está a vaza de um bom prato. Agora sim, vou começar, então, a misturar o alho. Vou também colocar uma folha de ovo. O refogado devemos deixar parar um bocadinho a cebola. Portanto, o fogão deve estar em fogo alto nesta fase. Vamos agora, como vos disse, utilizar as costelas que estavam aqui em vinha de alhos. Já sabemos que quanto mais tempo elas tiverem, também mais sabor vão adquirir. Portanto, nós devemos mesmo deixar ficar de um dia para o outro. Vamos mexer bem, envolver bem. Então, vamos deixar corar agora a carne. Deixar corar bem a carne. Todos os passos, desde que começamos até que finalizamos, podem ser o segredo de chegarmos ao fim com um prato com sabor, com alma, com amor. E isso passa exatamente pelos vários passos. E começa logo no refogado, com azeite, cebola e alho. O refogado deve ser feito, deve-se ter calma. E só depois, aí sim, adicionar as costelinhas. Aqui, da mesma forma, não devemos ter pressa. Devemos deixar alourar as costelinhas em fogo, em fogo bastante alto, como podem estar a ver aqui. Aqui estão elas. Elas já estão a começar a alourar. Elas estão a ficar com este perfume ótimo. E agora vou utilizar um bocadinho desta marinada para refrescar. Portanto, devemos, então, colocar primeiro a marinada, após elas estarem bem louras. Isto para evaporar também o álcool do vinho. Vão-se a concentrar os sucos, os sucos da carne, também os aromas da marinada. Está-se a concentrar tudo. Vamos colocar água. E vamos deixar que levante novamente a frigura. Cá está. Esta é a cor tradicional do arroz de costelinhas. Adoro quando vejo esta cor, digamos, acastanhada. E este perfume, que não consigo transmitir, vamos adicionar, então, o arroz. Não se esqueçam de deixar levantar a frigura. Agora, é natural, demora os seus 15 minutos. Normalmente, é o tempo que demora a cozer o arroz. Vamos mexendo de vez em quando, porque a ideia deste arroz é ter um arroz caldoso. Vamos adicionando água, se necessário, e vamos acompanhando o tacho desta forma. Bem, como podem ver, o arroz está quase cozido. Eu não sei como é que eu hei de dizer isto, mas sempre faço este prato, eu fico sempre com água na boca. Aliás, o primeiro a provar sou sempre eu. É também para ver como é que estamos de sal sabor. No final, bem no final, adicionamos os grelos previamente cozidos. E vamos envolver aqui com este magnífico arroz. Vamos deixar acabar de cozinhar o arroz. E claro, estar a cozinhar o ar livre é sempre magnífico. Ainda mais aqui à volta desta natureza toda. Posso-vos dizer que ele está quase, quase, quase pronto. É importante, nós profissionais, devemos também defender exatamente isso. Que há pratos da gastronomia tradicional portuguesa, por mais que os queiramos reinventar, eles devem ser servidos da maneira que sempre foram servidos. Podemos escolher outro tipo de loiça, podemos escolher outro tipo de, digamos, de material, para conseguir também, visualmente, ficar mais bonito. Só que este arroz, como é tão malandrinho, como se costuma dizer, um arroz solto, tirá-lo do tacho é um pecado. Então, eu opto exatamente por servir como se servia à moda antiga. Que é levá-lo, levá-lo exatamente no tacho. Aqui estão os grelos. Este prato, por mais que a gente o queira interpretar, acho que só faz sentido assim. E aqui temos, então, o nosso arroz de costelinhas em vinha de alhos com grelos. Vou servir aqui um copo de vinho tinto montevelho. Escolhi este vinho, para além de cozinhar também com ele, as características do vinho funcionam muito bem com este tipo de prato regional e bem português. Espero que gostem, divirtam-se na cozinha e sejam felizes.